olá seja bem vindo ao nosso canal esse é o terceiro essa é a terceira aula do curso básico de investimentos você já tá se você já fez as duas primeiras se não eu tô colocando aqui o link pra primeira aula tá pra você assistir e também depois que apagar esse link eu vou colocar o link pra playlist também aqui tá vai aparecer o link pra playlist do curso vai ficar tudo organizadinho lá para você fazer o seu curso e aprender direitinho bom então o curso de hoje é sobre aula de hoje é sobre pré e pós então vou dar a gente vai falar se vai outro demais esse negócio que é pré que é pós e tem também o pré pós só que a gente vai detalhar cada um dos vamos começar com o pré pré é o seguinte é hoje na hora que você está fazendo a aplicação você sabe qual é a taxa fixa que você vai receber se ficar o tempo todo aplicado naquele naquela naquele investimento naquela aplicação financeira e hoje você sabe exatamente a taxa que você vai receber se sabe exatamente quanto você vai ganhar se você ficar do dia que entrou até o dia de combinado para a saída isso é pré antes então você já sabe o pós e o pós o que que é o pós você vai ganhar eu não sei quanto é que vai ser no final exatamente só que vamos pensar no seguinte como é que se pode acontecer vou dar um exemplo aqui de pós você pensa no pós um jogo que eu que eu faço o seguinte trato com você olha eu vou dar pra você fazer é para cada cem reais que você der para mim eu vou te dar um real para cada gol que o seu time fizer e você me dá cem reais e eu vou te dar cem reais mais um real para cada gol que o seu time fizer isso é o que isso é pós você sabe antes de começar o jogo quantos gols seu time vai fazer seu time pode fazer zero pode fazer um dois três enfim pode fazer inúmeros gols aí mas você não sabe exatamente quantos gols seu time vai fazer veja que nesse exemplo que eu dei a taxa pós ela é sempre ou um zero ou positivo só que é possível que haja um uma taxa negativa vou dar um exemplo se o seu investimento estiver em inflação então eu vou pagar a inflação para você que que acontece é possível que haja uma deflação ou seja que a inflação seja negativa tem sido bastante raro no brasil mas é possível que aconteça em um mês a inflação ser negativa que acontece nesse caso você botou sem reais você vai receber menos do que sem reais quando você sair mas veja a então todo título de inflação é negra pode dar negativo você pode dar negativo mas isso é uma questão mas é uma situação rara de acontecer ok ela é rara de acontecer mas é uma possibilidade a então quer dizer que pois me dá assim eu fico é eu posso perder dinheiro as aplicações pois elas em geral são mais é dependendo do do acordo que você faz do parâmetro que você usa para remunerar a sua aplicação ela não vai ser menor no mês do que no outro e aí vou dar um exemplo que é a selic a gente vai falar direitinho no selic no próximo vídeo mas hoje você vai entender simplesmente que a selic eo dei eles sempre são positivos então eles sempre são uma remuneração que vai sendo ele sempre tem um assim uma contribuição positiva se você usa inflação é possível que não aconteça você já se você não é muito novinho aí você se lembra que aconteceu alguns casos de deflação ou seja a inflação ser menor no mês do que a do que no mês anterior e isso reduz o seu é reduz o valor do que você tem aplicado finalmente pré pós pré pós é quando você tem uma mistura de pré ou seja eu dou uma taxa para você mas um parâmetro que você só vai saber no futuro que é o pós então pode ser uma taxa de três por cento mais a inflação no período dois por cento mais a selic né então ela tem dois pedaços aí um pré e um pós então ela seria uma pré pós então você já sabe o que é pré pré eu sei exatamente quanto eu vou tirar daqui ao período combinado é se eu não mexer no dinheiro até lá pois vai depender a minha aplicação vai depender daquilo que é render um determinado indexador indexador é um parâmetro que a gente vai acertar e que vai remunerar o meu dinheiro conforme a movimentação desse parâmetro tá certo bom então isso é o tema da aula de hoje espero que você tenha gostado se gostou compartilhe traga mais pessoas para fazer esse curso é gratuito aí vai ser assim até o final e é se você não é inscrito no canal se inscreva e eu espero você no próximo vídeo até lá